Fala pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila, dedicada ao Paizum, a análise da nossa obra Teatro Nacional Cláudio Santoro, localizada em Brasília, Distrito Federal, na via N2, no setor cultural norte. Para quem não sabe, isso quer dizer que o nosso Teatro Nacional está no coração de Brasília, ou seja, bem lá no centro do seu avião. Para quem lembra, Brasília é sempre associada à figura do avião, de frente para a rodoviária. Então, essa é a nossa obra arquitetônica selecionada para vocês. Certo? Aqui, a nossa aula, a gente vai acabar falando de muitos nomes, certo? Porque a construção do teatro vai envolver muita gente. Aí você já vai se perguntar, professora, eu preciso saber o nome de todo mundo, toda essa galera? Não todos, tá? Mas alguns deles é importante vocês conhecerem, certo? A começar, vamos dizer assim, por quem fez o projeto do teatro. Então, o projeto vai ser feito em 1958 pelo Oscar Niemeyer, certo? Que vai ser um dos grandes arquitetos que vai desenhar a nossa cidade praticamente toda, né? Só que lá ele vai fazer junto do Lúcio Costa. Vai iniciar a construção em 60, finalizando em 61. Vou botar entre aspas, porque essa finalização é da estrutura base, ok? A parte interna, ela só vai ser finalizada, ok? Lá por volta de 1966, que é quando você finaliza as salas de teatro, certo? O que que acontece? Vamos migrar aí pra nossa parte interna primeiramente, certo? A parte interna, ela vai ter um design de um cara chamado Burle Marx. Vocês vão ouvir falar desse carinha lá quando vocês chegarem no país, três de vocês, certo? Então, fica ligado que ele é um nome importante lá pra terceira etapa, certo? Então, ele vai trabalhar pra nós com a parte de paisagismo. O que que isso quer dizer? Ele vai trabalhar pra você misturando a parte urbana com a natureza. Ou seja, ele vai mexer com essa parte ali do design da vegetação. No caso dele, ele vai trabalhar com a parte interna, tá bom? Então, em outros lugares, ele vai trabalhar também com a parte externa, ok? Então, esse é o nosso primeiro nome importante. Segunda coisa que a gente vai ter é que o teatro, né? Ele vai ser um ambiente aí destinado à arte, certo? Ou seja, ele vai ser um ambiente com a finalidade, né? Cultural, isso já foi item de prova pra você, né? Ou seja, ele é destinado pra teatro, né? Pra música, pra dança, pro que você quiser, ok? Então, ele vai ter essa finalidade artística. E para isso, ele tem três salas de teatro, né? Ou seja, ele tem três palcos na parte interna dele. Vou começar da menor sala para a maior sala. Então, a gente tem a Alberto Nepomuceno, que ela é bem pequenininha. Depois, a gente tem a Martins Pena, que eu tô mostrando na telinha pra vocês. E a gente tem a Vila Lobos, que é a nossa maior sala. E ela tem até um lugar especial com um fosso, né? Ou seja, uma estrutura no palco que você desce pra você colocar a orquestra, tá? Aí, dessa galera que eu falei agora, Martins Pena vai ser um dramaturgo. Ou seja, ele vai escrever peças de teatro pra você, ok? E a gente tem Vila Lobos. Esse é um nome que vocês precisam saber. Porque vocês têm uma obra de música selecionada pra vocês na primeira etapa dele. Então, é um compositor muito importante, nacional aí, que vocês precisam conhecer. Certo? Inclusive, é por isso que a sala vai homenagear ele, ok? Bom, já que estamos falando dessas salas, vamos falar um pouquinho da estrutura do palco? Vamos dar uma invadida aí nas artes cênicas, certo? Lá com o Veiga, vocês estudaram, né? As técnicas de suporte cênico, né? Os fundamentos básicos do teatro. Um deles é o palco, certo? Então, as nossas salas aqui, elas vão respeitar ali o que a gente chama, né? Da estrutura de um palco italiano. Professor, o que isso quer dizer? Não lembro, faz tempo que a gente teve a aula. Palco italiano é quando eu tenho um público somente de frente para o meu palco, certo? Essa é a estrutura base de um palco italiano, certo? Como eu estou num edifício, né? Esse é um palco fechado. Por conta disso, tem iluminação artificial, tá? E você tem o que a gente chama ali das coxias, que são esses tecidos pretos que finalizam aí o teatro na lateral, que eu estou mostrando aí na telinha para vocês, ok? Mais detalhes, vocês vêm lá com o professor Veiga, ok? Bom, então, por que a professora resolveu invadir aí a área do Veiga? Porque isso já foi item de prova. Eles colocaram o teatro nacional e perguntaram para vocês sobre, né? Aí o teatro e o tipo de palco e o formato, ok? Bom, vamos voltar agora para a parte externa, né, galera? Professora, você falou, 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 mas você não falou do nome. Pois é, o nome vai ser só lá na década de 80 que eles vão mudar o nome do teatro para homenagear o compositor, músico, né, professor aí, o nosso Cláudio Santoro, ok? Então, eles vão fazer essa homenagem para vocês lá em 1989, né, mudando o nome do teatro. Professora, precisa saber quem foi Cláudio Santoro? Sim, porque vocês têm outra obra aí de música selecionada do Paz sobre ele, ok? Então, é importante conhecer a biografia dele, né, saber sobre essa maneira diferente de compor, tanto do Vila Lobos como do Cláudio Santoro, né? Entender por que que os dois estão selecionados, que vocês com certeza estudaram lá ou vão estudar com a professora Liesch, ok? Bom, o que que interessa aqui? Professora, você tá falando, 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 né, e a gente ainda não chegou, vamos dizer assim, no cerne da nossa aula. Não, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Então, continuando aqui a nossa parte externa, certo? Além da mudança do nome do teatro, a gente tem que os painéis laterais do teatro, que eu estou mostrando na telinha para vocês, vão ser planejados e concebidos, ok? Por Atos Bulcão, certo? Professora, precisa conhecer? Atos Bulcão é conteúdo de vocês lá da terceira etapa, tá? Porém, de curiosidade, para vocês saberem quem é, tá? O Atos Bulcão, ele vai ser um artista, tá? Carioca, então, artista nacional. Vai viver entre 1918 e 2002, tá? E ele tem obra espalhada por toda a cidade de Brasília, tá? Principalmente, não é só aqui, certo? Mas, por onde você olha, né, no plano piloto, você tem obras dele. Professora, não lembro, nunca ouvi falar, né? Gente, vamos ver um pouquinho, então, algumas obras que ele produziu. O Atos Bulcão, ele vai ser conhecido por trabalhar com seus azulejos, né? Ou seja, os azulejos decorados, tá? Então, o mais famoso deles é o da Igrejinha, lá na Asa Sul, que eu tô mostrando na telinha pra vocês. Esse, com certeza, vocês já devem ter visto, certo? Outro que é bem conhecido, né? Quem nunca andou no parque da cidade e precisou ir no banheiro. Toda essa fachada aí, tá? É do Atos Bulcão, ok? Quem nunca andou pela Torre de TV, certo? A Torre de TV também tem azulejos dos Atos Bulcão. Quem nunca desceu numa parada de metrô, toda aquela estrutura dos azulejos é do Atos Bulcão, certo? Então, repare que tem Atos Bulcão espalhado por toda a cidade e também aqui no nosso Teatro Nacional, certo? Bom, antes da gente entrar na nossa análise compositiva, vamos falar do movimento artístico. Quando estamos falando de Teatro Nacional, nós estamos falando de uma obra modernista. Professora, eu preciso saber disso? Não, por quê? Porque isso é conteúdo lá da terceira etapa. Porém, as características da arquitetura moderna podem ser questionadas aí pra você na prova. Não é muito comum, certo? Porque eles se dedicam mais à pergunta do painel do Atos Bulcão, certo? Mas nós temos aí que uma das características é não ter janelas, mas você ter inúmeros vãos de vidro. Então, observe aí na imagem, certo? Que eu tenho ali, ó, uma fachada interarça de vidro. Isso é uma característica aí modernista e do nosso teatro, certo? A gente tem elementos geometrizados. Então, isso é importante, principalmente na nossa fachada lateral aí do Atos Bulcão, certo? Temos também na parte interna, se você já pôde andar, né? Porque agora não tá podendo fazer essa visitação por conta da pandemia, né? Mas quando voltar a abrir, o que você vai ver? Você tem vãos enormes pra você circular na parte de dentro do teatro, né? E outra característica que a gente tem é uso de aço e muito concreto, certo? Concreto é a alma do negócio na arquitetura moderna brasileira, ok? Então, isso é a nossa característica aí para o nosso movimento. Agora, vamos pro formato, né? Falamos, falamos, vimos algumas fotos. Se você reparou, o nosso teatro nacional, ele segue o formato de uma pirâmide. No caso aqui, é uma pirâmide sem ápice, né? Ou seja, é uma pirâmide sem topo. Como ela não tem topo, ok? A gente tem ali que as faces, né? Elas vão seguir aí o formato de um trapézio pra você. Soro, por que você está falando tudo isso? Porque isso já foi pergunta de prova pra vocês lá do PAS. Ok? Então, por isso é muito importante ficar ligado nessa estrutura do edifício. Ok? Então, bem importante, fica bem ligado nisso. Até porque, lembre-se, que a gente tem as pirâmides egípcias e a gente tem as pirâmides pré-colombianas. Cada pirâmide tem a sua especificidade. Aqui, no caso, não tem a parte de cima, né? Inclusive, ela tem uma estrutura que, supostamente, você podia fazer a apresentação, né? Dá pra pousar helicóptero ali, mas eu nunca vi ninguém usando nesse sentido. Mas o que importa pra gente é o quê? A parte interna, né? Ou seja, você vai utilizar a estrutura interna do seu teatro. Ok? Então, isso é bem importante. Lá na prova do PAS, o que a banca fez pra vocês? Elas deram, né, as medidas aí, né, de cada pedacinho e mandaram vocês calcularem, tá? O volume de um tronco de pirâmide. Então, tem que ficar ligado. Lembre-se que a prova, ela é interdisciplinar. Então, o Teatro Nacional, ele já caiu pra você cobrando arte, cobrando matemática, cobrando geografia, né? Então, pontos cardeais, onde que tá localizado, latitude, longitude. E cobrou pra você música e cênicas, né? Ou seja, perguntou sobre o palco e perguntou sobre Vila Lobos e sobre Cláudio Santoro. Então, olha como essa obra, ela é muito interdisciplinar aí pra você. Pode parecer que não, mas ela é muito interdisciplinar. Bom, galera, vamos então ao que interessa na nossa aula, que é a nossa análise composicional do painel externo do Atos Bulcão. Primeira coisa, eles definem o painel externo como sendo, né? Um sólido, pesado, ao mesmo tempo leve. Professor, ah, buguei com essa sua frase, não faz sentido. Claro que faz. O que ele quer dizer? Ele é um sólido, pesado, porque ele é feito de concreto. Porém, ele te passa uma sensação de peso quando você olha para a fachada lateral do seu teatro nacional? Não. Você tem uma sensação de leveza e de tranquilidade. Como que isso é obtido? Por meio da cor. Como o teatro, ele é pintado de branco, né? Ou seja, uma cor neutra, ele vai passar essa sensação pra você. Muito louco, né, galera? Mas tem que ficar ligado aí que isso são termos que ele pode colocar na prova. Lembra que a banca, ela gosta muito de, vamos dizer assim, complicar às vezes uma característica que é muito fácil. Nós temos aí que o seu painel, ele vai ser formado com cinco paralelepípedos diferentes, tá? O fato de eu ter cinco paralelepípedos já vai me dar duas características composicionais. Uma, que eu estou falando, né, de uma forma geométrica. Então, eu vou considerar que a nossa fachada externa é uma obra abstrata geométrica. Lembre-se que na arte, figuras geométricas entram na categoria de arte abstrata, ok? Lembre-se disso que a gente fez na nossa aula geral, lá no comecinho, sobre os fundamentos da linguagem visual, certo? Outra característica que vai dar é, eu tenho cinco paralelepípedos. Eles vão se repetir pela fachada toda. Então, dá uma olhada na imagem aí. Tem uma repetição. Como é que eu chamo repetição na arte? Eu chamo de ritmo. Gente, toda vez que caiu o Teatro Nacional, eles perguntaram pra você sobre ritmo. Então, a nossa obra, ela apresenta ritmo. Qual o tipo de ritmo, certo? Tá variando, certo? Tem cinco formas diferentes. Se tem cinco formas diferentes, vai ser ritmo alternado. Então, isso já caiu na prova várias vezes. Tem que ficar muito ligado, ok? Como eu tô numa estrutura de um edifício, né, galera? Eu vou ter equilíbrio e estabilidade. Ok? São duas características aí fundamentais, básicas, quando eu estou falando, né, de um edifício, ok? Se eu pegar o formato total do edifício, né, ou seja, se eu pegar o formato total de uma pirâmide, tá, eu vou dizer que a nossa obra, ela vai ser simétrica, ok? Lembre-se de ficar ligado que como eu estou falando de uma pirâmide, né, ela é uma pirâmide irregular, né, ou seja, a base dela é muito diferente lá da pré-colombiana e da egípcia, né, você tem ali a quantidade de faces, né, de ápices, de arestas, ou seja, todos esses elementos matemáticos, quando vocês estiverem fazendo aí o resumo de vocês, acrescentem, porque esses elementos matemáticos são muito importantes aí para a análise da nossa obra, ok? Bom, galera, além de tudo isso, a banca ainda fez o seguinte, ela botou uma fotinha que tinha luz batendo nos paralelepípedos, gerando sombra, e aí ela perguntou para você se tinha contraste, sim, né, galera, porque eu estou falando de preto contrastando com branco, ok? E o bacana, sabe o que que foi? A banca mandou você calcular, certo? A área ali, né, o volume para você do paralelepípedo, a partir da projeção da sombra, né, ou seja, mandou você trabalhar com triângulo retângulo, né? Então, ó, fiquem ligados na nossa interdisciplinaridade aí com essa obra, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, ficamos por aqui hoje, certo? Lembre-se de acompanhar aí as nossas postagens do Método Oro, ok? Então, beijo grande para vocês e tchau, tchau!